Vamos ver o que Bárbara Reis tem para nos apresentar. Direto da novela das nove para a primeira performance da Batalha do Lip Sim. Lembrando que essa performance é tipo só um esquenta. E ela tirou o casaco. Muito bem. Um casaco, hein? E ela ficou de casaco. Eu devia ter tirado uma roupa também. Ela mandando um adereço e um casaco, hein? Eu devia ter tirado. Olha aí, ó. Só na norte do Rio de Janeiro. Respeita. Ela veio com o figurino para a primeira performance já. A protagonista se concentra. Num oferecimento do Magalu. Esta é a nova temporada da Batalha do Lip Sim. Mandando um salve para o almirante Marcos Olsen. Para o almirante Alexandre Pavone. O almirante André e o comandante Barcelos. A turma da comunicação da Marinha ali que nos recebeu com muita gentileza. Senhoras e senhores. É hora da batalha. Bárbara Reis dublando no Domingão. Música Na madruga boladona, sentada na esquina, esperando tu passar, altas horas da matina. Para um esquema todo armado, esperando tu chegar, para balançar o seu poreto, para você de me lembrar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fé, eu boto o bicho para pegar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fé, eu boto o bicho para pegar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fé, eu boto o bicho para pegar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fé, eu boto o bicho para pegar. Boladona, boladona. Boladona. Senhora, senhores, vai pra rede, cate que é no barraco. Ó, Rafael Portugal. Gente, meu Deus do céu. O contra a Tati foi a altura, hein? Altura, altura. Liga, Andrade. Quebra barrada, quebra palco, quebra banca, quebra tudo. Se é uma batalha, a dona Adéa e a Lúcia, ambas apresentaram as suas armas. Gente, caramba. Tati, arrebentou por estar aqui hoje, hein? Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Muito obrigado. Vai. Bárbara Reis. Curtiram? Tati quer ir pra barrar. Muito! Bárbara Reis. Tá só começando a vitória de estrada. Eu fiquei em choque, Luciano. Eu tava aqui curtindo com ela, aí ela só fez assim, ó. No seu cangote, ó. Bárbara só fez assim, ó. É, olha aí atrás. Desafiando, meu bem. Tava a Tati aqui e as bailarinas assim. Hoje é o seguinte. Agora é a hora de Bárbara, não, de Vitória Estrada contra, contra-atacar. Olha, eu não sei se eu quero mais não. Eu acho que eu tô bem. Eu confio em você. A próxima performance é mega produção, hein? Luz, figurino, cenário. Portanto, eu vou liberar Vitória Estrada pra se produzir. Vai lá se produzir pra próxima batalha. Eu vou, eu vou, eu vou. Agora eu vou lá e quebro o barraco. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. Eu vou lá pegar o meu barraco pra quebrar o barraco. Às vezes quero o barraco. Ó, enquanto a Vitória se arruma, eu queria agradecer muito a Tati quebrar o barraco por estar aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo carinho. Maravilha. E eu quero saber se você pode cantar pra gente. Claro que posso. Então, enquanto a Vitória se prepara, a Bárbara Reis assiste junto com o Domingão. Maravilhosa.